Fala pessoal, estreando mais um quadro aqui no canal agora sobre mitos e verdades. A ideia deste quadro é nós desmistificarmos algumas crenças que existem no mercado financeiro, principalmente por parte dos novos investidores. E para o nosso primeiro vídeo não poderia ser diferente. 2020 está acabando, 2021 está chegando e o que acontece no início de cada ano? Sim, temos que prestar contas a quem? Ao leão. Então, hoje, o mitos e verdades é sobre imposto de renda. Gostou do tema? Fica até o fim que eu vou te mostrar, tim-tim por tim-tim. Bora lá! Fala, investidores! Cada vez mais ricos, se você não me conhece, sou Paulo Boniatti, sou o criador do Saldo Zero e já te convido, se inscreva aqui no canal e ative o sino dos balangandã para não perder nenhum vídeo. E também já te peço, curta e compartilhe esse vídeo, principalmente com aqueles que ainda possuem algumas crenças com relação ao imposto de renda para investidores. Beleza? Hashtag obrigado! Essa semana eu soltei uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram. Então, de novo, se você não me segue, me siga lá no Instagram, perguntando qual é o motivo que te faz não investir, porque você ainda não começou a investir. Cara, e para minha surpresa, ou nem tanto, a maioria das questões eram referentes ao imposto de renda. Eu fico na poupança porque a poupança é isenta. Eu não invisto porque eu não quero complicações com o leão. Então, por isso, eu quero trazer o mito de verdade hoje com relação ao imposto de renda. Por que? Não menos importante do que saber investir, é também você saber controlar, amansar o leão. Beleza? Bora para os cinco mitos. A primeira crença que eu ouço muito é o seguinte. A corretora de valores entregará todos os cálculos prontos para que sejam utilizados na declaração de ajuste anual. É bem verdade que a corretora irá entregar alguns documentos para você, dentre eles o informe de rendimentos. O informe de rendimentos é um documento muito conhecido pelos brasileiros, principalmente por quem trabalha para alguém com carta registrada ou para quem tem contas em bancos. Essas empresas são obrigadas, uma vez ao ano, gerar o informe de rendimentos para que você possa utilizá-los em sua declaração do ajuste anual. E no caso das corretoras, elas também gerarão o informe de rendimentos. Mas nem todos os detalhes, nem todos os investimentos estarão nesses informes. Como assim, Boni? Sim. O que acontece? Quando eu falo de tributação, eu gosto de separar, olhando o viés tributário, os investimentos em dois grandes grupos. Aqueles que já possuem retenção de imposto na fonte e aqueles que não possuem retenção. Aqueles que possuem retenção na fonte, por exemplo, a poupança, apesar da poupança ser isenta, se houvesse tributação, essa tributação já seria retida pela própria instituição. Mas podemos dar outros exemplos. Um CDB. Quando você pede um resgate de um CDB, a tributação já é resgatada pela própria instituição, pela própria corretora. Ou seja, o valor cai limpo na sua corretora. Então, isso é um exemplo de um investimento que o imposto é retido na fonte. Tesouro Direto, a mesma coisa. Fundos de renda fixa, a mesma coisa. E é quando nós falamos em ações, fundos imobiliários, BDRs, ETFs, algumas operações são retidas na fonte. Quais delas? Os proventos. Quando cai um dividendo, o dividendo já é isento, mas se não fosse, o imposto seria retido na fonte. Assim como é feito com juros sobre capital próprio, que o imposto já é retido na fonte. A corretora já retém aquele imposto e cai limpo o valor na sua conta. Aluguéis de ações. Quando nós alugamos, nossas ações disponibilizamos, ela para aluguel, a mesma coisa. Quando cai esse rendimento dos aluguéis, a tributação já é retida pela corretora. Então, quando o investimento, quando aquele ativo possui tributação retida na fonte, a corretora recolhe e ela informará isso no informe de rendimentos para você utilizar lá na sua declaração. Mas, quando nós estamos falando de operações com ações, operações com fundos imobiliários, com BDR, com ETFs, quando nós estamos comprando e vendendo essas ações, esses tributos não são retidos na fonte. A corretora não retém isso. Isso é responsabilidade do investidor. Então, esse recolhimento desses tributos não aparece no informe de rendimentos. E essa tributação, esse cálculo, esse recolhimento tem que ser feito através das DARFs, que eu já fiz vídeo falando da DARF aqui em cima. Então, continuando, na corretora nós temos quatro principais documentos. O primeiro foi o informe de rendimentos que eu citei. Qual seria o segundo tipo de documento? É a posição de custódia. A posição de custódia, lá na corretora, você precisa verificar qual é a posição das suas custódias, quantas ações você detinha no último dia do ano, a qual valor, para que você utilize isso na sua declaração de ajuste anual. Essa informação você consegue também no SEI. Então, o segundo documento seria a posição de custódia. E o terceiro documento que nós poderíamos citar são as notas de corretagem. Esse é um dos documentos mais importantes para o investidor de bolsa. Por quê? Nesse documento, além do seu CPF, constarão os ativos que você negociou, a quantidade que você negociou, o preço que você negociou e os custos totais daquela operação. Todas essas informações são importantes para você auferir os ganhos e os prejuízos mês a mês. Porque essa informação de ganhos e perdas mensais também deverá ser declarada no ano próximo, quando houver o ajuste de declaração anual, a nossa declaração do imposto de renda. E o quarto documento que nós podemos citar é o próprio extrato da corretora, que é um espelho, é um detalhe de todas as movimentações que aconteceram na sua conta, lá na corretora. É esse extrato que vai fazer um double check com todos esses outros documentos que eu citei. Eu não estou entrando no detalhe de como fazer a declaração do imposto de renda. Isso já me comprometi a fazer outros dois vídeos no início do ano que vem, muito próximo à declaração, para que nós tenhamos o programa atualizado da Receita, para que nós possamos utilizar esse programa nos exemplos. Mas, trazendo agora para o primeiro, mito ou verdade, é um mito. A corretora não irá gerar todos os dados para você utilizar na declaração do ajuste anual, salvo se forem os investimentos que o imposto é retido na fonte. Então, se você é um investidor iniciante, tome nota disso. Não dependa da corretora para você fazer a sua declaração no ano seguinte, beleza? Segundo mito ou verdade, quem é isento de imposto de renda não precisa declarar. Primeiro, nós temos que separar as coisas. Uma coisa é isenção de imposto, outra coisa é dispensa da declaração do ajuste anual. Um dos motivos da dispensa é, por exemplo, o limite de salário anual. Mas lembra que eu comentei os dois grandes pilares? Investimentos com retenção do imposto pela própria corretora e investimentos sem retenção pela própria corretora. O que acontece? Quando você tem a dispensa da declaração do ajuste anual e investe em ativos que a própria corretora já faz a retenção, você pode se manter dispensado desde que se mantenha dentro das regras da receita. Eu não citarei todas as regras da receita, isso você consegue pesquisar no Google, porque se eu citar as regras hoje, pode ser que amanhã a receita mude. Mas o ponto mais importante que eu quero que fique gravado para você é o seguinte, lembra desse pilar de investimentos onde não há retenção do imposto de renda pela corretora ou pelo banco? Pois bem, nós temos aqui alguns exemplos. Ações, fundos imobiliários, BDRs e ETFs. Por exemplo, se não há retenção de imposto nesses ativos, ao operar, ao comprar ou ao vender um desses ativos, você não tem mais a dispensa, você terá que fazer a sua declaração no ano seguinte. Por quê? Porque a receita precisa conhecer essas operações, ela precisa conhecer se houveram ganhos ou perdas, ela precisa conhecer qual foi a tributação, qual o imposto que você foi sujeito a pagar e se você fez esse pagamento via DARF. Então, esse é mais um mito. Se você é dispensado da declaração do imposto de renda e se você comprar ativos que não tenham essa retenção de imposto de renda na fonte, você terá que fazer a sua declaração. Sim. Terceiro mito ou verdade, preciso controlar meu imposto de renda somente uma vez ao ano. Cara, essa é clássica. Geralmente, novos investidores, e principalmente aqueles de bolsa, começam a investir e acreditam que vão prestar contas para o leão somente no ano seguinte na declaração do ajuste anual. Acontece que muitos, por não saberem ou por esquecerem, se esquecem de um detalhe muito importante. DARF. Cara, fique na cabeça, se você está investindo em bolsa, você precisa conhecer a DARF. Veja esse outro vídeo que eu já fiz. A DARF é um documento de recolhimento mensal. Ou seja, se você está investindo em bolsa, se você está tendo lucro ou prejuízo, você minimamente precisa calcular os seus ganhos ou as suas perdas uma vez por mês. Então, não há isso de controlar ou declarar os seus impostos uma vez ao ano. Lógico, não se esqueça daqueles pilares que eu citei. Os investimentos onde o imposto já é retido na fonte, você não precisa fazer nada. A corretora, no final do ano, irá te gerar o informe de rendimentos. Você simplesmente vai usar esse documento para fazer a sua declaração. Mas nesses investimentos aqui de bolsa, ações, fundos milhares, etc, 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 que não ocorre a retenção na fonte, você precisa controlar minimamente uma vez ao mês. Ou seja, é mais um mito. Quarto mito ou verdade. Posso abater prejuízos para pagar menos imposto de renda. Aqui é direto e reto. Não só pode, como deve. Você precisa conhecer a lei, precisa conhecer as regras para conseguir, não somente investir bem, mas também pagar menos imposto. Lógico. Quando nós estamos falando de prejuízo, eu já citei naquele vídeo da DAF, você pode sim trazer os prejuízos para os meses subsequentes e assim pagar menos imposto. Mas tem um detalhe, cada cálculo precisa fazer dentro da sua própria caixinha. Ações com ações, fundos imobiliários com fundos imobiliários e assim por diante. E ainda separar o que são operações day trade com operações swing trade. Não pode compensar prejuízo de fundos imobiliários com operações em ações ou vice-versa. Não. Operações com day trade de ações eu posso compensar com operações de day trade de ações, operações de swing trade de ações com swing trade de ações e assim sucessivamente. Mas você pode sim abater esses prejuízos para pagar menos imposto. E inclusive precisamos relembrar mais um ponto muito importante dentro do mercado acionário. Ações e não com os demais ativos. Quando nós estamos falando de ações, nós temos um grande benefício, que são as vendas dentro de 20 mil reais dentro do mês. Se você vender até 20 mil reais de ações dentro de um mês, mesmo que haja lucro, você fica isento do imposto de renda. Isso não acontece com outros ativos. Então, de novo, mais do que você saber bem investir, é você saber como pagar menos imposto. Use a lei, use as normas a seu favor. Então, para fecharmos este ponto, isso é uma verdade. Sim, você pode abater seus prejuízos. Quinto mito ou verdade. Calcular o imposto de renda é extremamente complicado. Cara, eu quis deixar esse ponto propositalmente por último. Por quê? Eu tenho certeza que pessoas podem estar pensando. E o que eu posso te dizer? Tudo na vida gera uma curva de aprendizado. Desde que você estude, desde que você se dedique, desde que você pratique, desde que você comece. Imposto de renda não deve ser um bicho de sete cabeças. É muito simples. Desde que você controle os seus investimentos minimamente uma vez por mês. não se esqueça da DARF. Não estou sendo pago para fazer qualquer tipo de propaganda, mas eu utilizo, por exemplo, já citei em outros vídeos, a planilha do Douglas Lombela. É uma planilha muito legal. Ela irá calcular automaticamente as suas DARFs. E se você pagar uma anuidade simbólica para ele, você terá a sua declaração do ajuste anual pronta, calculada. Bastando você copiar e colar para dentro do programa da Receita Federal. Mas existem outros programas também. Esses dias eu recebi um e-mail da Quimvo fazendo propaganda de um módulo de cálculo de imposto de renda para investidores. Ou seja, existem opções no mercado. E se você não quer essa opção de planilhas ou softwares, ou o que seja, então contrate um contador. Um contador que vai auxiliá-lo na declaração do seu imposto de renda. Ah, Boni, mas eu vou ter que pagar. Vou ter que pagar um software, vou ter que pagar um contador. Meu caro, se você está preso na poupança, você já está pagando hoje. Você está pagando o preço de não investir. O preço de não elevar o seu patrimônio no longo prazo. Está pagando o preço por estar preso numa poupança pagando 1,40% ao ano. Então sim, você já está pagando hoje. Então partindo dessas premissas que eu citei, eu considero esse aqui mais um mito. Basta a força de vontade, estudo, que você vai conseguir fazer a sua declaração. Tenho certeza, você pode, você consegue. Agora comente aqui abaixo se você lembra de alguma outra crença sobre imposto de renda para a gente debater. Beleza? Eu espero ter conseguido agregar conhecimento e espero ter sido merecedor do seu like e do seu compartilhamento. Por fim, sou Paulo Boniatti. Aquele abraço, até o próximo vídeo e tchau! Tchau!